Bom dia família, Júlio Texturas para mais um vídeo para você. Hoje nós vamos fazer cimento queimado. Acompanhe o vídeo até o final, acompanhe o passo a passo. E no final, se você gostar, deixe seu like, ok? Dá uma olhadinha. Bom galera, então vamos dar início com a panela nesse vídeo queimado. Para isso, você vai precisar de uma espátula inox, uma desempenhadeira inox, canto arredondado. E é muito importante você cuidar dela, você guardar ela com todo cuidado para não arranhar aqui a lâmina. Porque se arranhou a lâmina, acabou a desempenhadeira, tá bom? Você vai precisar da massa pronta, a massa do cimento queimado, um paninho úmido para ir limpando a desempenhadeira. É muito importante que você limpa a desempenhadeira, trabalhar com ela sempre limpa. Porque aquela sujeirinha que vai juntando aqui, pode arranhar a parede e estragar o seu efeito. E outra coisa que é importante, é que na hora que você abre a lata, dá uma olhadinha aqui perto. Ela tem essa sujeirinha aqui ó, tá vendo? Isso daqui pode cair na massa e contaminar a massa. Por isso, você abriu a lata, você limpa. Essa tá boa. Bom, agora você pega em pequenas quantidades. Você pega em pequenas quantidades de massa e vai fazendo movimentos aleatórios. Você pega em pequenas quantidades de massa. os bolsosieram da massa e vai filmando com número 4. Nossa sekarangória até homem. Chegakov – 90 minutos. O tipo de massa ela vai conquistar uma maquida. Esperamos durante o 3 motivo. Positivos convenantly com uma caixa de massa. Você pega para algumas pessoas que venem com! O tipo de massa da planta! Você pega na mesa sem realizeses de massa. Você pega as minhas coisa muito armazes. Você pega made a localização de massa Kap idea. Outra coisa que eu esqueci de falar é que, antes de começar, você precisa lixar a parede. A parede precisa estar em boas condições. Se tiver um reforço assim grosseiro, precisa dar pelo menos duas de mão de massa corrida, limxar e dar uma mão de tinta para ela ficar bem lisa mesmo para depois você fazer o efeito. Porque quanto mais grosseiro a parede, mais massa você vai usar e mais caro vai ficar. E o efeito não vai ficar bonito. A parede tem que estar em boas condições. O importante também é você fitar o lugar onde você vai querer fazer. Aqui, por exemplo, eu vou fazer até aqui. Então eu já fitei tudo, as paredes laterais para não sujar. Esse tipo de aplicação que eu estou fazendo aqui, a gente chama de vaca malhada. Que é fazer várias manchas para depois vir fechando a parede. Por quê? Porque assim vai fazer um efeito mais natural. O efeito final vai ficar um manchamento mais natural. Ok? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, para depois dar continuação na segurada de mão. Bom, eu vim de cima para baixo, já fechou na parede. Mas eu vou fazer aqui embaixo para vocês verem. Primeiro eu dei esse manchamento, depois eu venho fechando os lugares que estão sem massa. Olha só. João! Que está tudo? Que é fácil! Que, onde? Um vídeo, aqui? Um vídeo... Um vídeo, deixa eu ver... Vem me ahum... Um vídeo... Um vídeo, deixa eu ver. Os mocos, os mocos membros, é bom que eles sejam adequados. Se você fizer um movimento longo, ou numa posição só, não vai dar o efeito que a gente quer. Então, faça movimentos curtos e abertos. Então, faça movimentos curtos e abertos. Olha aqui de pertinho. Mostra porque é importante que a parede esteja bem lixadinha. Qualquer sujeirinha que tenha atrapalha o efeito. E aí Bom, agora vamos aplicar seu pandemão. Lembrando que é muito importante você esperar o tempo de secagem do produto. Eu não vou falar o tempo aqui, porque cada fabricante fala um tempo. Então, não vou falar. O importante é você ler a embalagem e para seguir todas as instruções que já estão na lata. Tudo bem? Antes de aplicar a segunda pandemão, a gente sempre dá uma lixada, uma lixa fininha, só para deixar a parede mais lisinha, para dar um acabamento melhor. Aquele efeito bacabalhada não precisa mais. Aqui você pode uma camada mais fina, sempre com movimentos aleatórios. E aí 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 Bom, então esse é o efeito final do efeito de semento queimado. Ok? Então se você gostar, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu! Tchau, tchau.